Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Dando sequência aqui a minha aulinha de hair clips do dia, porque hoje teve tarefa no grupo, tá, gente? No grupo do WhatsApp. E eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo. Eu peguei aqui um bico de pato, ó, a minha forração de bico de pato eu faço assim, tá, gente? Ó. Normalmente eu uso a fita dupla face, só que a minha fita dupla face de fazer forração acabou. Eu preciso ir na 25, aí eu dou uma folga aqui, ó, pra entrar essa parte aqui dentro, ó. Entrar essa parte aqui dentro, ó, ficar assim certinho. Aí fica assim, ó, tá vendo? Ó. Aí, eu venho aqui e eu passo a cola quente aqui. E pra garantir que fica uma colagem bem boa, gente, eu faço isso, ó. Pega o isqueiro ou a lamparina e esquenta bem a sua cola aqui, que ela derrete como se você estivesse usando uma pistola de cola quente de 80, tá? Ó, bem certinho. Aí aqui, ó, você vem, presta atenção, tá? Presta atenção no truque que a Marilene vai ensinar aqui pra vocês agora, tá bom? Ó, se você tem uma pistola de cola quente sem vergonha, que esquenta quase nada, você vem aqui no bico da tua cola quente, ó, esquenta a bagaça aqui, que quando você colocar, quando você soltar a cola quente aqui, ela vai tá fervendo. Isso aqui, gente, é pulo do gato. Pra quem tem, ó, tá vendo, ó? Ela sai fervendo, chega a sair derretida, ó. Aí você vem aqui com o seu negocinho, ó, aperta aqui, chega a queimar o dedo, ó. Viz? Olha aí, isso aqui, gente, são pulo do gato que a Mari dá pra vocês, porque eu sei, gente. Eu sei o que que é a gente tá começando a trabalhar e a gente não ter dinheiro pra investir no material de primeira linha. Aí eu pego uma folhinha dessa, ó, e coloco, ó. Olha que graça. Vou colocar só uma folhinha e várias florzinhas pequenininhas. Essas florzinhas você pode fazer de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Vai aí no canal de Marilene Ensina e você vai caçar um monte de florzinha aí, ó. Três florzinhas no Hair Clips. Lembrando que a folhinha deve ficar aqui, ó, nesse pezinho, ó, que fica fácil pra tirar. Vamos lá, novamente? Eu gravei um videozinho desse velcro aqui, ó, agora há pouco no canal, tá? E eu ensinei a cortar essa florzinha. Essa florzinha, gente, eu vou ensinar já já vocês a fazer ela e desenhar ela no pano e cortar, certo? Porque eu quero ensinar vocês a fazer o que eu tô fazendo, mas não precisa de vocês comprar material caro pra fazer. Porque eu sei que o mar não tá pra peixe. E o meu outro bico de pato sumiu. Então, nós vamos nós. Pra você trabalhar com a cola quente, se você tem uma cola quente de potência 80, tudo bem. Se você não tem, potencializa a sua cola quente esquentando o bico dela, ó. Não encosta muito perto do bico da coisa não, que você vai queimar, vai derreter a sua cola quente, tá? Ó, chega, sai derretido, gente, ó, de tão quente que fica. Você coloca aqui, ó, a sua coisinha. Lembrando que cola quente no metal, você tem que colar passando a cola e já vindo com a fita. Por quê? Porque ela esquenta muito rápido, ela sai o... Ela esfria muito rápido, tá? Ó, apertou lá, deixou assim, ó. Apertou bonitinho, agora você vai... Ou você faz isso assim, ó, nessa parte de cima. E esquenta no fogo até derreter, pra ficar derretido, 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 quase queimando seu dedo. Ó. Prestar atenção, minhas crianças, ó. Outra coisa que eu quero ensinar pra vocês, tá? Além do esmalte de unha, pra você fixar, pra você salvar os seus bicos de pato que tá enferrujado, é bom que de vez em quando, uma vez por semana, você pega o seu bico de pato, coloca uma toalha lá no chão do quintal, quando o sol tá apino, ó. Quando o sol tá apino, e você pega e coloca os seus bicos de pato pra tomar sol. Você vai evitar aquele oxídeo e começa a enferrujar, certo? Ó. Tá quente que chega até queimando o dedo, viu? Tão quente que tá. Aí agora eu vou pegar a minha folhinha, vou cortar aqui, ó. Augusto, o que que você fala pra menina? Dá like, se inscreve. Dá like, se inscreve e... E? Compartilha, divulga, fale bem da professora pras suas amigas, pras inimigas também. Ó. Coloca uma folhinha aqui e vou com as frosinhas. E já vai já a Mari ensinar como é que a gente corta essa frosinha na raça, na mão. Beleza? Ó. Três frosinhas. Três frosinhas, não quero colocar quatro, só três. Ó. Uma gracinha de hair clips, olha aí. Você pode fazer esse hair clips, gente, colocar uma caixinha e vender três, vender um de cada cor, sabe? Os hair clips, aquelas menininhas que tem cabelo bem lisinho e tal. Aqui, ó, esse velcrinho eu fiz costurado. Esses dois aqui, eu vou tentar fazer colado pra ver se funciona, tá? Eu não sei se eu já cortei o pedacinho do velcro ou não. Cortei, tá aqui. Vamos tentar fazer colado pra ver? Eu vou passar só um pouquinho da cola, tá? Pra poder ficar bom, ficar assim, não ficar muito pesado. Só esfreguei a cola aqui. Vou colocar a folhinha aqui, assim. Tá? E vou colocar a frosinha aqui em cima, ó. Você pode fazer daqueles lacinhos bem pequenininhos, sabe? Também. Chegou o velho? Uhum. Ah, papai. Chegou o velho. Aí. Vou tentar fazer a outra antes do velho entrar e começar a dar show. Então, eu falei pra vocês que eu ia ensinar vocês a fazer a florzinha, né? Peguei aqui um pedaço de filtro de café, ó. Ah, vou dobrar assim. E depois assim, ó. A imagem tá assim, estranha, porque eu puxei o zoom, tá? Porque eu queria trabalhar só em cima desse envelope papardo, ó. Puxa assim, ó. Aí aparece todas as cutículas da Marilene, misericórdia. Ó. Tá vendo, ó? Ficou assim, ó. Ó, ele fica assim, gente, ó. Você vai abrir a sua dobra, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você vai pegar. Pega uma caneta. Você vai passar aqui, velho? Ó. Presta atenção. Peguei o papelzinho, ó. Risquei. Marquei aqui com a caneta, ó. Pra mim saber direitinho aonde que eu tenho que cortar. Aí, se você não tiver experiência nenhuma de corte, você pode botar um moldezinho em cima. Mas, caso contrário, você vem aqui e faz esse arco, ó. Fez o arco, tá vendo? Ó o arco. Aí você faz assim, ó. Vem com a sua tesourinha e corta aqui, ó. Marilene, pra que você fez esse risco aqui? Pra que todas as pétalas fiquem do mesmo tamanho, certo? Aí, gente, isso aqui é pra você que tem muita dificuldade de cortar as coisas. Quanto menor você fizer esse traço aqui, ó. Se você quiser ele menor ainda, você vai cortar mais pra baixo um pouquinho. Aí você pega, gente, um durex. Presta atenção, tá? Ó. Pega um durex, faz isso, ó. Você aí que tem dificuldade suprema de cortar. Tá bom? Aí você vai pegar o seu tecido, tá? Ó. Presta atenção. Presta atenção. Depois não diga que eu não ensinei. É porque Marilene agora só ensina a fazer coisa com máquina e a gente não tem máquina e a gente vai ficar sem poder fazer. Ninguém vai ficar sem poder fazer. Ninguém, ninguém. Você vai cortar pelo menos umas quatro pétalas de uma vez só. Vamos ver se esse tecido dá tamanho. Vamos ver? Dá. Então, você vai pegar o durex desse lado aqui, ó. Colar em cima do tecido. Não, fugiu. Tem que ficar em cima. Ô, Marilene. Você já fez caquinha, Marilene. Vamos lá. Ficar em cima. Ó. Vamos lá. Tem que sobrar a beiradinha pra tu cortar a margem, né? Ó. Coloque três ou quatro foinhas de fita de cetim. Tô usando aqui a fita número sete da Progresso. Tá? Ó. Aí aqui, ó. Preste atenção, mulherada. É pra vocês não dizer que Marilene não ensinou direito. Preste atenção. Ó. Tu vai vir aqui, ó. E vai selar as extremidades pra garantir que essa cola, que essa paninha não saia do lugar na hora que você for cortar, tá? Aí, você vai falar assim, mas Marilene dá trabalho demais. Ah. Tudo dá trabalho nessa vida, minha comadre. Até pra nascer, nós levou nove meses. Ó. Selou direitinho. E não selou direitinho, não. Porque tá fugindo. É no... Ai, caramba. Vai ter que dar conta assim mesmo. Aí, você vai pegar a sua tesourinha e vai cortar pacientemente. Quanto menor for a sua tesoura, melhor, tá? Só que tem que ser a tesourinha pequena, mas porém boa, né? Sabe aquelas tesourinhas de cabeleireiro? Se não me engano, até Janaína Gonçalves trabalha com uma dela, ó. Você vai vindo, ó. E vai cortando tudo aqui, bonitinho, ó. Olha. Você pode cortar também com ferro de solda, tá bom? Pode cortar com ferro de solda. Pode cortar com a maquininha similar. Pode cortar com a fite laser verdadeira. Com o que você achar melhor. Ó, cada dia que eu for fazer a aula, que eu usar a florzinha da fite laser, eu vou ensinar como é que corta na raça também, tá bom? Ó. Viu? Aí, você vai pegar a sua lamparina, o seu isqueiro, a sua vela, que o véio foi lá dentro e fez o favor de abrir a porta do quarto e o vento apagou a minha lamparina. Então, eu não vou poder continuar. Porque se eu for lá fechar a porta, ele vai ficar brabo. Aí, gente, você vai selar aqui em volta, ó. Com a sua lamparininha, como vocês sempre fazem. E fazer as florzinhas como eu fiz aqui. Certo? Eu vou ver se eu consigo fazer a porta, é, é, como é que fala? O álcool na lamparina pra continuar. Porque se o álcool, se a lamparina estiver cheia, o álcool, o fogo estiver maior, ele suporta o vento. Pronto, eu tive que reabastecer a lamparina. Eu tive que reabastecer a lamparina. E você vem, ó, sela rapidinho aqui, ó. Lembrando que eu tô fazendo essa pétala aqui com a fita de cetim. E sendo com a fita de cetim, você pode fazer isso que eu tô fazendo, ó. Passa só o fogo, assim, por baixo dela, ó. Ela vai selar as bordinhas, igual a... Essa daqui ficou meio a... Mas você bota ela por baixo, não tem problema nenhum, tá bom? Não se preocupe com a pétala que ficar meio ruidinha. Você faz assim, ó. Pega as pétalas que estão mais bonitinhas, coloca por cima. Pega essa daqui que tá ruidinha, coloca a outra por cima, ó. E famo que famo, tá bom? Vamos... Ó, essa aqui é carvão de lamparina, tá? Carvão de lamparina, coloca aqui, ó. Ó, essa daqui ficou um tiquinho maior do que as outras tradicionais, né? Mas aí eu já te expliquei como é que é que você faz, né? Você vai conseguir fazer esse hair clips, que é a tarefa do dia do grupo do Marilene Ensina, é fazer um hair clips. Olha aí. Faz a florzinha de hair clips. É até bom que você pode colocar uma folhinha maior, se você quiser. Você vem aqui atrás e prende ela. Ó. Olha aí. Certo? Então, deu pra entender, gente? Deu, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz hoje. Fiz isso aqui. Ó. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como se faz. Entenderam, né? Aqui, ó. Esse molde, você guarda ele, ó. Pega um... Pedaço aqui de... De durex. Vem aqui, ó. Salva o seu molde, gente, ó. Salva o seu molde. Você pode colar ele numa coisinha assim, ó. Ó. Cola ele e deixa aqui. Quando você for fazer de novo, você já não precisa. Tá? Olha aí. Você pode pegar na internet o desenho do molde, riscar direitinho num papel pra você fazer ele. E você faz assim. Risca, corta, sela o broquinho de tecido pra você cortar. Beleza? Dá pra você cortar até umas três florzinhas de uma vez só. Tá bom? Só que tem que ter uma coordenaçãozinha motora básica pra conseguir fazer o corte direitinho nas beiradinhas, certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curtinho aí, ó. De pequenas peças feitas com mini flores. Vou trazer bastante agora, que eu tenho facilidade pra tá fazendo. E outra coisa. Eu quero trazer essas aulinhas pra também me ajudar na venda das florzinhas prontas. Porque aí você fala assim. Não, Marilene, mas quanto é que você vende uma florzinha dessa pronta? Essa tão pequenininha, gente. Eu não posso vender ela tão pequenininha desse jeito por um real, que seria uma exploração, né? Então, é o parzinho por um real. Certo? As outras, que é de três centímetros, é de três centímetros e quatro centímetros, é um real cada uma. A de cinco centímetros e seis centímetros, é dois reais cada uma. Tá bom? Depois, mais pra frente, eu vou mostrando pra vocês. Aí, eu preciso trabalhar bastante essas coisinhas pra que vocês consigam entender o que vocês podem fazer com as florzinhas que eu estou vendendo. Tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês dessas maravilhas. Um grande beijo no coração. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o seu deslike também, que eu não vou morder a tua orelha. Tá bom? Você não vai ter um pesadelo comigo mordendo a tua orelha. Não vai, eu te garanto. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Tá bom? Dona Edna, um cheiro. Lenimar Lessa, um beijo. Maria Cafuoco, feliz ano novo. Não falei com você ainda esse ano, hein, Maria Cafuoco? Precisamos conversar. Beijo pra você. Gente, grande beijo. Cheiro na alma aí de todo mundo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.